É isso, mano! E jovem fala É o Jovemundo Brasileiro Mas vêm aqui pra você Ví Roblox Hoje eu estou no Ondo Simulator Já tenho muitos febrotes Já fiz a um Então vamos começar aqui Como a gente começa aqui, né? Galera, é de vários febrotes Então eu fôr em uma moeda Já vou juntar aqui três finão moedas Pra não conseguir nem a mochila melhor E mostrar mais coisas pra vocês Então bora lá Deixa eu ver que tem novas Ai meu Deus Tem novas mesmo, meu velho Quando eu tava jogando esse jogo Só tem até essa daqui Ok, tudo bem É três mil Três mil E 500, vai Vamos ver Galera, bora É não, vou ficar Ok 15 mil 57 mil 12 mil 52 mil Galera 50 52 mil Vamos colocar aqui 50 52 75 mil Aqui Dá pra ficar juntando Dá pra ficar juntando? Juntando, 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 juntando Juntando, juntando Aqui, ó Ó Ó Só junta Só junta, só junta Galera aqui, ó Juntei Deu 300 mil Que é muito Ok 300 mil Que que? 300 mil Que que tu compra? De 10 100 mil Que que? Ainda Tá Tá Metade de um milhão, galera Vamos ver o que eu posso comprar aqui Metade Também Tem mais de um milhão Vamos juntar 400 Aqui, ó 400 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá muito quase Muito quase Galera, eu vou gravar Você pode deixar os jogos aí no comentário Para me vlogar e gravar aqui Para vocês Pode ser Qualquer coisa aí Só bota aí para mim Gravar para vocês aí Um novo conteúdo Bora lá Vamos lá Vamos lá Aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó 200 mil Ok Agora vamos comprar uma nova comidinha Ta, tá, 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 tá Comprar aqui, 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 galera Aqui, aqui Aqui, tá bom Comprar Comprei 100 mil, tô Galera, então bora comprar aqui 100 mil Bora, bora, bora Vamos comer aqui a comidinha Galera, bora Bora, bora, bora Aqui Cento e poucos mil Bora, bora Meu Deus Tá vendo? É um bilhão Um bilhão, eu não tenho um bilhão Desculpa Desculpa, cara, mas eu não tenho um bilhão Tá, quinhentos milhões Desculpa, cara, mas eu não tenho quinhentos milhões, peraí Vai, 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 vai Vai, vai, vai R$250 mil, vai Desculpa, moço, mas eu não tenho Não tenho Novecentos milhões Eu vou comprar um novo comida Galera, bora lá Estamos aqui Meu Deus O que está acontecendo? Meu Deus, não liga galera Esse buri aqui, ó Ok, tudo bem Galera, eu estou com o meu gravar Desse jeito, meu Deus, vou olhar para o chão Cara, está bugando o jogo inteiro Meu Deus Acabou com essa malquice, velho Tá, galera, vamos comprar Nada Aqui, 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 aqui Uma ventana, eu tenho uma ventana, então vamos comprar aqui e eu estou ganhando de contínquenta Vamos juntar aqui e vamos encher Eu comprei um negócio Ok, mas tudo bem, vamos lá Vamos encher, vamos juntar aqui no máximo R$10.000, 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 R$10.000 Então vamos juntar mais R$10.000, 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 minham meia minha 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 tocando... tá agora trazendo essas madinhas aqui no chão Ok galera ai meu deus Ok. Vende 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 3 milhões Esse Esse é o que temos pra hoje Meu Deus, onde eu tô? Onde é que eu tô? Só nos meus vídeos pra acontecer isso, velho Ok Tudo bem Ok, tudo bem Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, galera A gente tá ficando muito gordo Agora vamos vender as calorias Sempre tá no chão, né? Por que, velho? Por que você me derruba? Ok, velho, dois mil Ok, galera Agora eu tenho que comprar mais coisas Ok Tô aqui, vou comprar isso daqui Vou comprar aquilo ali Que é a mais barata que tem, né? Realmente isso daqui Encheu Agora eu vende 18 milhões Vê o que vai dar pra comprar O que vai dar pra comprar? 35 18 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil De novo esse cara, velho Meu Deus Meu Deus, que que é isso? Temos dito aqui Nelhões Temos juntando, juntando, juntando Pra um lado Juntando, juntando, juntando Pra um outro Juntando, juntando, juntando Juntando, juntando Juntando, juntando Vai, come! Aê! Eu tô aqui Muita Temos que me dar pra comprar Daquilo Ai, deu Uau, 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 uau Vamos no shopping, galera Porque minha bolsa Começando a ficar muito fraca Ela não tá aguentando, velho Ela não está aguentando mais, velho Essa bolsa já, velho Bora, bora Bora, 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 bora O que é isso? Meu Deus Meu Deus, velho Vem aqui Bora Vamos ver se puder aqui, né Muito mais, muito melhor R$35.043 Vamos juntando demais aqui, ó coxinho coxinho pakistan to comprar aqui viu ok vamo vender vamo vender tre jo m vende vendi 58 00. ada e eu tô com 67 milhões galera para mim terminar esse vídeo eu vou comprar esse bolinho mas galera esse vídeo é por aqui espero que vocês tenham gastado se você quiser que eu faça uma série de vídeos vai deixando seu like comentando eu quero uma continuação e vai escrevendo e ativando o sininho para não perder nenhuma notificação então tchau